É, nós é bandido e nós não namora É só um pet e rala e vai embora É só eu fiz pra tocar e chata descer Bota a chata descer, bota a chata descer É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala A fama te faz gostoso, aumentam meus contadinhos Já faz tempo que eu tô durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho